Seguro o botão direito, o tiro vai igual uma sniper, velho. É muito bom. E aí ele tem três tiros, ela tem que dar charge, entendeu? E, mano, vai muito mais de você marcar direitinho. Alguma coisa aconteceu de errado. Partida rápida. Obrigado pelo... É, eu vi pelo menos sem querer. Olha você, meu caraca! Ah, então eu vou ter que sair também. Peraí, peraí, peraí. Eu vou sair, eu vou sair. Vitória, toma pra ajudar o transplante de cabelo. Tamo junto, X-Manel Santos. Tamo junto, velho. Valeu demais. Oi. Procurar aí. Cancelei, cancelei. Bota tu. Tá. Vamos lá. Juli, obrigado pelo sub com o Prime também, Juli. Gente, bem-vindo à live, mano. Obrigado, mano. Acabei de jogar com você, Fal. Caraca, que da hora, mano. Pô, foi maneiro, foi maneiro. Esse jogo é maneiro, né, velho? Transplante... Oh, não. Esse jogo é maneiro, esse jogo é maneiro, velho. Nesse game tem bingo? Ah, dá pra fazer se quiserem, mano. Ah, mas esquece de chupar seus personagens, tá? Ah, mas demora pra caramba pra upar, velho. Não, não esquece de comprar... De usar os pontinhos. Eu tô usando as habilidades, mas... E que modo é esse? Stormtrooper eu vou iniciar aqui. A gente tá de Stormtrooper de novo? Calma, iniciar como eu aqui. Não, então a gente não tá de império. A gente tá de... Você mudou? É, eu mudei de servidor, ué. Sobrevindo à noite indo. Como Stormtrooper é imperial, seu equipamento super... Não, mano... Eu iniciei. Eu sei que modo é esse! Que modo é esse? É o modo de terror de Star Wars! O que tem que fazer? A gente tem que extrair. E tem uns bichos na noite. Cadê você, Vx? A gente tem que sobreviver. Mas cadê você? Fica junto. Eu não sei. Ah lá, 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 lá. Apareceu, apareceu, apareceu. Como é que extrai, mano? Corre, 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 corre. Onde é que você tá, Vx? Eu não quero ficar sozinho não, velho. Onde é que você tá, Vx? Tem arma melhor. Tem arma melhor. A gente tem que achar armas melhores também no mapa. Fá, eu tô na floresta. Eu tô vindo. Eu tô vindo, bichinho. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu, pau. Ai, armadilha. Armadilha. Quem é a armadilha? Quem é a armadilha? Não passe na armadilha. VX, cadê você? Você é um Yuki, VX, ou você é um Stormtrooper? Eu sou Stormtrooper, e você? Também. Mentira! Eu caí na armadilha. Eu caí na armadilha. Ah, não, ah, não. É isso aí, Fuzileiro Mike, mano. Fica esperto pra você ver. Mano, eu tô num lugar muito de medo. Ai, que susto, amor. Como é que eu uso o emote, gente? Como eu uso o emote do jogo? Vamos ignorados, filho. Amor, olha aí. Minha armadilha. Minha armadilha. Meu Deus. Oi, filho. O papai tá trabalhando. Tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu achei um! Eu matei! Meu Deus. Ai, alguém me matou, cara. É o Gnômio. O Gnômio, velho. O Gnômio me matou, VX. Meu Deus. Eu tô vivo ainda, Fala. Só tem três, vivo. Só tem três? Fala, só tem dois vezes. Só tem dois? Só tem eu e mais um, aqui. Onde? Ah, eu vou morrer. Não, não, não. Caraca, mano. Caiu na minha cara a bomba, mano. Caiu na minha boca a bomba, mano. Não, eu tô vivo. Você tem que salvar isso, porra. Ó, tem dois, mano. Cadê os meliandes? Só tem eu! Só tem eu! Vai, VX, velho. Ganhei! Ganhei, VX! Eu perdi, mano. Ganhei! Só tem eu, velho. Caraca, mano. Ganhei na humilde, velho. Pelo amor de Deus, mano. Os Gnômio me bastou, velho. Os Gnômio levou... Mano, os Gnômio levavam. Os Gnômio venceram, velho. Os Gnômio venceram, mano. Eles vêm através da parede? Ah! Dá pra ver pela parede, é. Eu não sabia, pô. Não adianta se esconder. É melhor ficar em lugar aberto, tá ligado? Porque morre muito fácil também. Sim. O Mr. Falz está buscando qualquer jogo. Você está apertando pra sair, Falz? Não. Eu cliquei ali no normal. Subi de rank, mano. Agora sou rank 11. Olha lá. Indo para Tatooine. Para Ataque Galactica. Ah! Isso é bom, isso é bom, isso é bom, mano. A gente está indo para Tatooine agora. Isso é bom, isso é bom. Perdi a aposta. Eu venci, né, chat? Viciante esse game? Gostei desse jogo, mano. Bacana, velho. Bacana esse jogo, mano. Putz, pior que está divertido, né, velho? Divertido esse game. Está muito bom esse jogo, velho. Estou me divertindo pra caralho, velho. Mano, olha o tanto de Jedi que tem nesse, Vx. Mano, se eu não conseguir jogar de Jedi agora, mano, eu vou dar uma geregotangada na minha beça, mano. Vx não me responde, velho. Eu fico tiltado. Por quê? Não, eu estava olhando um negócio aqui. Por quê? Como assim? Não respondo? Falei pra você olhar o tanto de Jedi que tem nessa, mano. Tem o Luke, tem o Yoda, tem a Rey, tem o Anakin, tem o... Nossa, meu irmão. Tem até o R2-D2, mano. Caraca. Pronto. Eu upei minha... Por um negócio de ser ignorado, que louco. Ah, Storm, né? Ó, Storm, inclusive. Aparência, vamos mudar a aparência. Eu vou colocar um desse aqui. Orelhudo. Quero isso. Você viu o negócio lá? Muito rápido, né? Muito fácil, né, Storm? Muito fácil, né? Eu vou abrir o orelhudo. Nossa, 40 segundos pra começar a partida, mano. Não é o R2-D2, não, mano? Como é que é o nome, velho? É o BB-8. BB-8. Como assim vai levar a HS fácil, velho? Só por causa da minha orelha? Nada a ver, mano. Deixa a minha orelha. Quando é que eu vou liberar essa arma, mano? Eu quero saber como é que faz os emotes. Eu sempre pergunto, mas não olho. Chat, qual que é? Já me avisa aí. Dano corpo a corpo. Eu nem... Eita, começou. Bora, VX. Bora dar bala. Esse mapa é bom. F2. Sai da frente aí, cacilda. Eu tô indo... Eu tô indo... Eu tô indo pra... Pro ferro vermelho... Pra cantina. Eu tô indo pra cantina. Cantina! Eu quero ir pra cantina também. Você joga em primeira pessoa, VX ou terceira? Ele joga em terceira. Ativou o dividone! Que isso? Ô, por que você tá atirando o bicho? Ele tá me olhando. Ah, não dá pra passar daqui. Não tem problema. Ah, mano, não pode me olhar. Eles estão tomando a cantina! Não podemos detê-los! Quero! Ele tem um... Vou lançar numa granada! Quero, cantine! Matei não. Tá lá ainda. Vai, Tilton! Bota a cara, VX! Matei. Boa, deixei minha... Tem mais aqui na esquerda, Cipá. Olha o semi-careca! Não vamos desistir do ferro velho ainda. Seis meses. Ai! A cantina tá safe. Matei. Obstuco, ativado! VX, tem que proteger a cantina, velho. Matei, matei, matei. Calma, calma, calma. Vamos segurá-los na cantina. Tô defendendo, tô defendendo. Eu tô aqui defendendo também, mano, mas... Tem três caras vindo pra cantina, VX! Do seu lado aí que cê tá! Do seu lado aí que cê tá! Não, acho que tá vindo de trás. Tá vindo de trás mesmo. Vou lançar uma granada! Passou, passou! Não, foi, foi, foi. A batida, a batida. Você caiu, VX? Não, eu tô aqui. Revelei os caras. Os caras tem bazuca! Menos um. Ai, gente, para! Como é isso? Maluco! Ah, os caras já pegaram o outro lado lá. Mano! Olha o bichinho que eu tô, velho! Ah não, VX! Ah não, VX! A gente vai perder, mano. Mano, precisa ir lá na cantinha. Eu tô focado na cantinha, mas perder o outro lado fácil, mano. Eu toquei a corneta. Se não agirmos agora, a cantina será perdida. Obstruindo o território! Ah, eu caí! Eu sou dinômio! Que era, gente? Calma! Eu matei! Eu sou dinômio! Eu sou dinômio! Eu não consigo correr! Eu não consigo correr! O que aconteceu comigo? O que é que eu botou esse que eu perdi? Tá sem perna, tá sem perna! Não, eu não tava sem perna. Tô defendendo a cantina, tô defendendo a cantina. Eu também, também, também. Mano, fica dentro aqui, velho. Escondido atrás das pilastras, que é GG, velho. Sumiu! Toquei a corneta. Pera aqui! Pera aqui! Menos um. Você é o verdinho pra mim, VX, então tá safe. Tem muita gente do lado de fora. Tem muita gente do lado de fora. Cuidado que eles podem cair pelo meio aí, central, tá ligado? Sim, não. No meio, eu tô vendo. Mano, eu tô vendo pela parede. Eu tenho um poder aqui com eles. Eles vão viver lá por aqui. Por aqui, por aqui, Paul. Aqui! Ai, ai, ai! Granada lançada! Não, me mataram! Ai, Paul! Ai, VX! Ficou pelas costas! Esse mapa aqui não dá, não, mano. Esse mapa aqui é nervoso. Eu tô de Wookie, eu tô de Wookie, eu tô de Wookie. Eu vou de pesado, eu vou de pesado, mano. Porque tá sinistro o Big Johnson. Eles vão dominar agora? Tô contigo, VXzão. Vambora, velho. Tô pesadão, pesadão, pesadão. Perdemos, perdemos. Ah, não, cara. A gente vai ter que voltar, velho. Volta, volta. Retira, retira, retira. Ganhamos tempo, mas não o suficiente. E não podemos perder mais terreno. Vão para a casa de Leilões e para o Azar. Tô de pesado, tô de pesado, tô de pesado. Preparem as defesas! Caraca, tem que preparar as defesas. Retirada, VXzão. Preparar as defesas. Mano, a gente tem que jogar junto, velho. Sim, esse jogo é assim mesmo. Mano, vamos defender o Bazar. Vamos defender o Bazar aqui, VXz. Dá pra subir no segundo andar, mano. Eu tô na casa de Leilão, tô na casa de Leilão. Então, tá. Vamos ficar cada um em um, então, mano. Cara, eu acho que eu vou defender pelo lado de fora, mano. Na real, velho. Tem um cara voando em algum lugar aqui, mano. Tô vendo como foi o poder do chubaco. Granada, lançada! O cara é na esquerda. Porra! Tomou! Tomou! Ah, mano, cê é louco, velho. O cara ativou o poder daqui que me machucou meu coração. Inimigos capturando o Bazar. Vou ter que nascer com o Patati Patató, mano. Cadê o Bazar? O Bazar já era, VXzão. Tô não perdendo. Não, já era não. Eu vou de Elite, mano. Porque de Elite eu dou bala. Mano, esses caras de foguete é foda, velho. Esse cara de foguete é muito roubado, velho. Deixei o cara cegaço, mano. O meu cara... Você tomou uma... Mano, eu tô quase pegando 4 mil. Se eu pegar um Jedi, nunca mais eu perco, mano. Sério. Eles entraram na sala de leilões. Sala de leilões, VXZ. Sala de leilões. Tá fazendo o quê aí, velho? Tá tentando pular aqui, mano. Como que eu morri, velho? O Chewbacca é muito ruim. Não gostei, não. Mano, velho. Dei 3... Um cara não morreu. Ataque inimigo no Bazar. Vamos ver. Solado. Inimigo de elite solado. Nossa, o cara é muito forte a bala dele, mano. Eles estão entrando no Bazar. VXZ, eu já posso pegar um Jedi, mano. Mas o Jedi não faz nada pra proteger o Bazar, velho. Faz, o cara tava... Oh my God, mano! I am Rey! Eu sou Jedi, VXZ. Eu sou Jedi, mano. Fala um sec... Vamos junto, vamos junto. Você é Rey? Eu tô indo pro mercado. Meu Deus, tá chegando o general. Tá chegando o general. Eles estão se escondendo. Abaixem as armas. Fudeu! Socorro! A força está comigo. Vamos! Morri, VXZ, droga! O general pegou a nós aqui de jeito, mano. O bicho é nervoso, velho. Ah, mano. Eu não acredito que eu... Nossa, eu vou desse. Agora... Ah, não morre, velho. Da puta, é muito forte, velho. Vou de assalto mesmo, velho. Eu não tô conseguindo nascer. Aí, pronto. Nasci. A gente tem que tomar o outro lá, velho. A casa de leilões tem que tomar. Precisamos de um ataque coordenado na casa de leilões agora. Bate o bem. Bate o bem. Eu não consigo entrar no bagulho. Ah, mano, na moral, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 Paulo. Vai, Paulo. Tem que entrar lá dentro, Paulo. Não consigo entrar lá dentro, mano. Com o caminhão gigante. É, agora só tem um bar da... Ai, 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 ai. O Jedi tá aqui. Ah, mano. O Jedi me machucou, velho. Tá difícil a vida, viu? Tá difícil a vida, viu? Mano, eu vou de especialista mesmo, VX. Não dava pra entrar lá, mano. Eu tava tomando bala, velho. Ah, mano, não dá nem pra sair dos pau, velho. A gente tá fudido. A gente tá ferrado. Eu vou pro objetivo, velho. Eu vou pro objetivo, velho. Matei o Matatua. Ai, ai, ai. Matou? Mano, o cara tá na nossa base de espada Jedi, velho. Aí é fogo, né, mano? Não dá pra pensar na vida, velho. Problema no bazar. Estamos em desvantagem. Mano, quando eu tiver de Jedi, tem que ver alguém junto, velho. Não morre, velho. Dá pra pegar alguém? Por que eu não consigo pegar? Estamos no Bardar, perdendo o terreno. Equipe de suporte, entrem lá. Eles eu vou viver. VX, não dá, mano. O que eu vou fazer da minha vida? Morri. Não consigo nem chegar perto do Bug Johnson, velho. Tem um tanque gigante ali, mano. Na nossa base. O que é isso? Forças aliadas chegando. Agente de Elite em cão. Que porra é essa? Uma gata. O Jedi encosta num pé de galinha e morre? Nossa, que Jedi fraco é esse, velho? Ah, VX, mano. Não tá dando, não, mano. Não tem Jedi no nosso time, cara. E tem muito Jedi. Sim, mas eu morri por um... Por uma pisada de pé de galinha. Não foi pisado por um robô gigante, mano? Não, velho. Ah, cara. Tá osso, hein, mano? Nossa, a gente vai ter que recuar, velho. Mano, pior que toda vez que eu entro no Objetivo, não tem ninguém, velho, no Objetivo, tá ligado? Pra onde que a gente tem que ir agora? Eu sou o primeiro do time. Mano, a gente tem a semana separada do VX, mano. Não é, nosso time aqui é bem ruim, Paulo. Cara, mas eu e você, tô falando. Não, dá pra ver, mano. É algum tipo de agente especial do Império. É eu e tu, tem que ir. Se abaixa, hein. Granada lançada. Ah, mano. Caraca, veio todo mundo do Império aqui comigo, mano. Como é que eu vou matar, mano? Não tem como não, mano. Mano, eu acabei de nascer, tinha 3 mil pessoas aqui, velho. Mano, você tá louco. Eu nasci morto. Acho que o Spohr tava bugado, sei lá, mano. Ah, não, eu nasci em alguém, velho. A gente tem que defender o Wing, mano, só. Mano, é só defender o Wing, velho. Só defender o Wing, só. Só, só. O inimigo está com medo, aliás, não identificado no local. Ah, mano, o Jedi chega ali e come... O que que come, hein? O que que come? Come a nossa vida inteira, velho. Come a sua espada, velho. É verdade, é verdade. Você é louco, mano. Não tem como, mano. Você chega ali e já tá tomando um jerogotangado na bença, velho. Eu fiz merda. Mano, só mais um pouquinho, eu pego... Eu não sei pra onde eu entro. Vixi, tô logo atrás, Vixi. Tô logo atrás, mano. Vai com calma, vai com calma aí, que o Jedi é nervoso. Tô lançando uma granada. Desarve os explosivos. Vamos, agora. Ah, já era. Ninguém tá indo no objetivo não. Ah lá, velho, não dá nem tempo. O Yoda tá lá parado, mano. Ah, mas mentira que o cara pegou a Yoda e ficou parado, velho. Ficou, ficou, ele tava jogando com um amigo dele lá. Aí, perdeu. Ah, não. Eu sugiro que a gente ia outro servidor, velho, porque esse servidor aí os caras tão... Mas é aleatório, Vixi, é aleatório. Não, se a gente considera o mesmo servidor, sim, velho. Então, quita aí e vamos de... Sai, sai e vamos em outro, vai. O fall não era assim, mano. Ah, mano, eu tô muito triste, velho. Nossa, só derrota, mano. Esse e aquele personagem, o Caio Reis. Eu saí, eu saí, eu saí, eu saí. Ué? Bugou meu jogo, mano. Não, relaxa. Supremacia é o mais legal, aparentemente. Ai, mano, eu fechei o jogo na real, peraí. Eu vou ter que abrir de novo. Eu fechei o jogo sem querer, velho. Ah, não. Nossa. Ah, não. Eu acho que eu vou pegar comida, então, enquanto você vai lá. Vai abrindo o jogo, beleza? Tá, tá executando aqui já, mano. Tá abrindo. Mas vai lá, vai lá, vai lá, que eu vou no banheiro. Chat, vou no banheiro enquanto eu abro o jogo. Já volto rapidinho, tá? Tá de graça na Epic Games, galera. Aproveita. Tá de graça. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltei, voltei, voltei. Tem Tarkas hoje? Tem. Mais tarde, mas tem. Mais tarde tem Tarkas. VX, já te convidei, VX. Entra aí no time, cara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Mano, meu especialista tá personalizar. Como é que faz pra liberar arma, gente? Como é que faz pra liberar uma arma? Ah, tá quase liberando. Tá enchendo a barrinha. Agora eu entendi. Ela libera quando eu encher a barrinha. Também ninguém me explica. Metade. Ah, essa aqui o dano é máximo. O dano quando é máximo é um tiro e é hit kill? Se eu vou ter o jogo agora, vai ter o jogo permanentemente? É. Isso aí. Essa aqui, então, é a melhor sniper. Mano, minha mãe fez peixe, irmão. Tô quase liberando, VX. Faz tanto tempo que eu não como peixe. Sexta-feira é dia de peixe. Não esquece de upar os personagens. Como é que upam os personagens, VX? Peraí, primeiramente eu vou te convidar pro grupo. Eu já te convidei, é só você aceitar. Ah, não apareceu nada pra mim. Então me convida aí, vai. Sacola. Te convidei já. Mandaram uma foto aqui no zap pra mim. Entrei, entrei, VX, bora. Ah, não, mano. Vai ter que mutar o pau. Calma aí. Vai ter que mutar o VX, velho. Na verdade, eu nem vou mutar ele, não, mano. Eu nem vou mutar ele, porque vai que ele fala mal de mim quando ele estiver mutado, eu vou saber, tá ligado? Ele nem vai perceber. Beleza. Caraca, eu tava desmutado, foi mal. Beleza, mano. Não, tá mutado já. Bora, dá play aí. Vai partida rápida. Já dei play, VX. Relaxa. Ô, na moral, mano. Quando tu sobrecarregar a arma, clica com o botão de atirar na barra amarela ou azul que recarrega mais rápido. Oi? Tem um modo que é só herói, depois que você quer procurar. Mas é 4 vs 4 nesse modo, né? Eu gosto, eu só não gosto de bacalhau, salmão, sardinha. Bora, VX, já vou despeciar. Ô, isso aqui tá cheio de Jedi também, hein, mano. Se eu não pegar um Jedi nessa rodada, velho, eu vou cheirar meu pé. Eu vou despeciar meu pé. Oi, oi, oi. Tô vivo. Oi, oi. 12 segundos. A Twitch zoou minha internet aqui, velho. Quer dizer, minha live. Aqui também, brincadeira. Não, tá de boa, tá de boa. Ela deu uma queda aqui e... Bora, 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 bora. Aquele mapa de novo. Ai... Cadê o Cap, que você falou que ia jogar com nós e nunca mais, mano? Por fazer parte desta operação. VX, vamos no... Dois andadores vão romper o perímetro inimigo. Garantam a segurança deles e o melhor... A gente tem que defender os andadores, VX. Vamos lá, de natadura ativada. A gente vai ter que destruir os nossos mísseis também, tá? Eu vou pegar um, mano, na real, porque eu quero usar, tá ligado? Pra dar bala nos meriante. Não, a gente vai ter que destruir os nossos mísseis, aqueles... Aqueles ali... Que dão um... Um negocinho. Ai, VX, eu não quero morrer. Ah, seu Jeregotango, eu te odeio! Matei, 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 matei. Matei o cara com... Com o lançador de míssil. Solado, vai. Aceita aí que você foi solado, meu irmão. A aeronave inimiga, Deluxe! Nossa, a granada caiu na minha bota, meu irmão. Vambora, vixi. Tô quase coisa coisada aqui, hein? Bota. Bota, bota. Achei, achei a menininha. Nossa, eu tô com minha minha aí. Mano, se eu pegar o bagulho... Vixi, eu vou pegar um bagulho, que o bagulho vai ficar... O bagulho vai ficar louco, mano. Caralho, me deram um tiro de sniper aqui, velho. Nossa, coloca a bala aí, irmão! Mano, eu sou muito bom de safra, velho. Eu sou muito bom de safra. Andador invadindo o perigo, que o perigo está certo. Estamos fora dos sensores deles! Andador sofrendo dano! Andador sofrendo dano aí, velho! É porque a gente tá muito recuado. Agora que eu vim. Vamos mais pra frente. Tá machucado o andador, velho. Toma aí, mano. Subi de nível, subi de nível, subi de nível, subi de nível, subi de nível. Caraca, velho. Nossa, eu fico meio. Os até-ateias não vão deter o ataque deles. Continuem. Cadê os inimigos que eu preciso da bala? Vixão. Tomou, lá de cima tomou. Oi, eu tô segurando aqui o negócio. Toma aí, filhão. Toma aí, filhão. Vambora, vambora. Caraca, mano. Difícil demais de matar. Aliado de elite a caminho, hein? Aliado de elite a caminho, hein? Mano, os caras do avião, né? Tô dando bala. Tô dando bala. Os caras... Os caras do avião é muito chato, velho. Cacilda, velho. Como está? Como está? Tô bem, eu tô bem. Tô quer balançar mais. Tô quer balançar mais daqui. Manda a boa. Tô guardando danos. Mano, eu tô muito concentrado. Vambora, tamo avançando aqui com o andador, velho. Nossa! Ah, não! Ele me deu um headshot, velho. Minha vida desceu muito rápido. Baixa, tem um dos andadores. Tô fazendo! Mano, eu vou tentar pegar Jedi em vez de se der. Yes! Ah, não tem Jedi livre, cara. Alguém morre de Jedi, por favor. Não capite nada, velho. E se eu pegar um bazuqueiro? Andadores passando pelo perímetro interno. Aproximação final da base. Não, 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 não. Não, 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 não Ah, mas eu vou pegar fora do mapa, não, mas eu vou pegar. Vou pegar. Ô, filhão, eu estou pro seu time, ó. Ô, o Darth Vader tá louco aqui. O Darth Vader tá... Ele tá na team mesmo, né, velho? Bora, bora. O cara tá na Disney, velho. Ô, tô dando barra aqui, Vixi. Esse é o jogo grátis, pessoal. Esse jogo tá grátis. Mano, esse jogo grátis? Foda. Não, não. Sem azul. Sem azul. Estamos no hogar oeste. Iniciando a captura. Sai, sai. A Rey, eu vou, eu vou... Eu vou chamar a atenção nela. Não. Nossa. Sai voando muito longe. Eu dei muita bala nela. Jedi, Jedi. Algum Jedi pra mim aí? Algum Jedi desenharam? O hogar oeste está vulnerável. Algum... Ótimo. Vixi, podia dar, mano. Mano, sejam mendiculosos. Poderoso. Tem alguém no chat aí jogando com mais? Vamos lá. Você pode me destruir. Você precisa tentar. Ai, o Yoda. Ai, o Yoda. Ai, o Yoda. Não se distraiam. Pega o Yoda. Pega o Yoda. Pega o Yoda, safado. Eita, porra. Zé voando alguém aqui. Nossa, matei um monte. Veio três Jedi pra cima de mim agora, velho. Ah, mas nem ganhei tantos pontos. Aí eu tô triste, velho. Cara, peguei o pior de todos, mano. Faz o Y, chat. Mano, tem o Yoda e o Rey ali. Eu não vou mais nem por dentro. Mensagem do comando. Aliado chegando pra ajudar. Eu ia rushar, mas... Agora eu quero saber. Mano, o Yoda. Eu quero pegar alguém. Lord Vader se uniu a nós. Eu quero pegar alguém. Ai, tinha um cara na minha cola, velho. De doze ainda, mano. Não! Tá difícil, mano. Quase me matei com a minha própria granada, velho. Mano, especialista é muito bom. Isso é louco. Será que aqui abre? Abre. Nossa, GG easy. Tá, dá hora. Ele se puxa. Ele se empurra. Ele se empurra. Ele se empurra. Nossa, mano. Os caras mirados já em mim. Caraca, o BB-8 tá vindo atrás aqui, velho. E aí, será que eu pego um Jedi? Será que vai dar? Tentar pegar um Jedi. Vamos ver se rola. Expulsando o inimigo do Hangar West. Tentar pegar um Jedi, Vx. Mano, o que eu fiz agora? Você não tem noção. Vou tentar pegar um Jedi, hein? Morre alguém aí de Jedi, velho? Só pra liberar pra nós. Nossa, eu venci do seu Jedi mais top, velho. Tô brincando. Toma aí. Venci do seu Jedi mais top. Tomei. Conheço o Jedi. Eu sou da pau. Eu sou da pau. Vambora, vambora. Puxa ele. Puxa o Chewbacca. Puxa o Chewbacca. Tá ali em cima. Tá ali em cima. Vamos rir já pro Leon Dardo, velho. Nem deu tempo dele. Ele me catou aqui, mano. Me chotou tudo. Caraca, mano. O Obi-Wan Balaquim, velho. Bem me machucou, mano. Nem brinquei, cara. Nem brinquei de Jedi, mano. O cara chegou dando Balaquim. Eu brinquei. Eu brinquei. Você tava de Jedi também? Eu tava de Kylo Ren. Vambora. Fica lá dentro. Fica lá dentro. Fica lá dentro. Ele tá lá dentro. Aí, Tim. Entra aí, caramba. Tá louco? Não dá pra nada. O cara campeão na direita. Na direitinha. Filho da puta. Que campeão graça. Nossa, mano. Eu vou pegar ele. Nossa, que... Nossa, eu tentei pegar ele também. Não deu, mano. Ele é muito bom. Perdeu. A gente perdeu por causa desse cano. Ninguém ficou dentro do objetivo. Ninguém ficou dentro do objetivo. Mano. Recuaram, meteram o pé. Como é que você deixou os caras meter o pé? Mano, os caras não vão no objetivo, velho. Eu tava lá. Mas, mano, esse Obi-Wan Kenobi aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. O cara era... Nossa, mano. Mano, eu matei o Obi-Wan e o Yoda, velho. Você tá louco, Chet? Nem deu tempo. Eita, amorzinho. O que é isso? Nossa. Minha esposa me trouxe pão de queijo com requeijão, mano. Meu Deus, todos os senhores podem jogar esse jogo. Demorou o maior tempo. Mano, aproveita esses primeiros dias, porque vai ter muita gente jogando. Então, vai ser muito gostoso de jogar, velho. Gente, tá de graça, viu? Muito bom, velho. O jeito que eu falo sobre o nome dos personagens do Star Wars é diferente. Aliás, eu acho que tem carta aqui pra liberar, pra aumentar. Aumentei minha granada. É isso. Ué, eu não posso... Vexi, você já começou? Esse ataque será um golpe duro contra o Império. Prepare-se que a força esteja com vocês. Pau, pau. Pau, 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 pau. Primeiro, vamos assegurar essa área capturando uma porção. Então, continuaremos o ataque. Ai, mano, estamos sendo atacado aí. Você fica aí de brincadeirinha? Como é que dá ataque corpo a corpo? É o V, mano. Botão do meio, botão do meio. Do mal. Caraca, eu tava tomando de algum lugar sem saber, mano. Não tava vendo. É a das costas. É a da moita. Nossa, isso aqui vai ser quase impossível pegar Jedi, mano. Mano, eu tô muito matador, velho. Ha, ha. Tô contigo, hein, mano. Na mão de violência aqui, velho. Mano, eu matou muito, velho. Tô com 36 kills, já. Eu tô com o look, já, pô. Me ajuda aqui que eu tô machucado, velho. Looky, looky, I need you. Pera, pera. Come to Brazil, come to Brazil. Come to Brazil. Toma aí, tiozão. Toma essa bolada aí. Do you like pizza? Do you like pizza? I love pizza. Let's go, let's go. Granada lançada. Morri, Vx, morri. Droga. Morri mesmo. Maluco, o Vx tá com 24 kills? E aumentando. 24 kills o Vx, mano. Caraca, choquei a granada. Sentei em cima e falei, vambora, nasce. De boa, capturando, caramba. Vambora. O eliminador Palpatine está aqui. Terminamos a primeira fase do ataque. Eu tô com 27 kills, velho. Novos vetores de ataque a caminho. Essas posições imperiais são o novo objetivo. Batei o papatio. Solado, maluco! Solado! Solado! Solado. Solado. Solado! Solado! E aí, cara, que negócio tá sinistro aqui, o barato é louco, velho. Tá, vou abrir o inimigo, vou abrir o inimigo. Abre aí, abre aí, abre aí. Vambora, mano, eu descobri o meu jogo. Eu sou um Lando! A força é... Vem, vem, Fal, vem, Fal, vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá. Vem pra comigo, vem. Tô indo, você tá de herói também? Tô, tô com o Luke. Vamo ficar juntos então, VX. Cadê tu? Tô contigo. Vem, Mestre, vem. Vamo, 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 vamo. Prontos, vocês estão? Ai, tem que voltar pro objetivo. Não pode ir ali, existe. Volta, 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 volta. Fica atrás, fica atrás daqui da outra parada, vem, vem, vem. Pera, Fal, olha o que eu vou fazer. Olha como eu vou fazer. Pera, Fal, olha o que eu vou fazer. Olha como eu vou fazer. Isso é pelos meus amigos. Ato do Diego. É o caminho. Pera, eu vou te ajudar. Não dá, eles tão no meio das moitas aí, fica escondido também. Tem que dominar o objetivo, VX. Volta pro objetivo, vem. Eu não vou facilitar. Eu não vou. Calma, calma, calma. Tô levando. Tô levando pros cara. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tô recuando, Fal, eu não tô vendo nada. Tô recuando, Fal. Tô recuando. Tô recuando, tô recuando. Tô recuando. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Esse é o Bragg Johnson, mano! Vamos, vamos, vamos! Atacaaaar! Aaaaaaaaaaaar! Pera, pera. Calma, não dá ainda, não dá ainda, pera. Foi um município que leva aqueles kills, vambora. Cinquenta e sete kills, pau! Cinquenta e sete kills, vambora! Juntado, um Dark Feeder, um Dark Feeder! Não, Vx me ajuda! Vai, Vx, junta nele, não para de bater não, Vx! Junta nele, 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 junta nele! Vx, 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 vx! Matei, matei, matei! Atenido o povo, vambora! Matei o Dark Feeder, caramba, eu sou Yoda! A gente é o que eu preciso! Não pode mais, foggy change, velho! Muro, pah! Vamos lá. Vamos lá. Caraca, vestido. Estou matando geral. Mano, o Yoda é muito bom, vestido. Tem desvantagem? Não pode ir ali, vestido. Não pode ir ali. Vx, o Yoda está capturando a maquiagem, vestido. Já basta, eu digo. Vem aqui. Ah, você vai querer enfrentar com o Yoda, cara. Você tá louco, velho. Vx, eu tô quase falecido! Caraca, Vx, eu multei sem querer, velho. Desculpa. Tanta ansiedade, tanta raiva. Hum, você sabia que é modo co-op? É modo co-op? Como assim? É tudo bot. É sério? Você tá zoando. Não, não é possível. Eu tô falando sério. Você morreu pro Night Vader bot, Vx. Mas eu tava com 300 de fio da ilha. Ah, não. Você tá zoando que é co-op. Ah, mano. É co-op? Não, não é possível. Não, não, não. Tô muito triste com o Nefau. Tô muito triste com o Nefau. Eu achei que eu tava arrasando. Por isso que tá matando então, Vx, caramba. Ah, co-op, vai. Ah, mano. Tô muito triste que é modo co-op, velho. Ah, eu tô muito triste que é co-op, mano. Nossa, eu tô realmente triste, cara. Na moral mesmo. Pelo meu tamanho, você me julga? Vamos acabar isso aqui logo, pelo amor de Deus, velho. Que visitantes nós temos? Popatinho. Popatinho tá vindo. Popatinho tá vindo. Cadê ele? Tá ali atrás. Mas ele já vim. Ele veio. Fora, Popatinho, caralho. Não, não. Eu também entrei no meio de 30 pessoas. Eu sou o Yoda. Eu quero ir com o Yoda. Eu sou o Yoda. Droga, não sou mais o Yoda. Morri. Eu sou o Yoda. Vambora. A miota. Ah, mano. Eu tô muito triste, velho. Que a, mano... Tô muito triste, velho. Poxa, chat. Achei que era... Acabou meus pontos, mano. Não precisa jogar com o Yoda. Não precisa jogar com o Yoda. Eu vou com o Luke mesmo. Eu vou com o Luke mesmo. Se foda. Eu gosto muito do Luke. O Império vai prevalecer hoje se esse ataque falhar. O Boba Feet tá ali, mano. Vamos, vamos, vamos. Eu tentei ganhar tempo pra gente. vai fall, entra no objetivo dentro do quadradinho 14 segundos fall, não pode esperar domina, domina, domina morri, morri, morri olha o dart vader, o dart vader eu vou chegar no bx o dart vader, vai dar um pau nele eu to focando nele também, boa, boa, eu matei eu te matei, eu me bateu eu resisto vamos esperar o cap agora? aham ah lá, fiquei em segundo, mano ah, mano, eu jurava que o bagulho era sinistro, o barato era louco, mano o bx foi lá e roubou meu dart vader e bx foi aqui e rs rs ae rs e rs e rs e rs ae rs e rs